Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Rater da Vida, sou o Jukai. O vídeo de agora é um AF, Star Wars, Clone Wars, terceira temporada, The Animation, episódio 16. A frase aqui está com uma tradução completamente diferente da literal, porque eu vou mostrar para vocês, cara. É difícil para caramba de entender. Não que seja de entender, mas a tradução literal é um jogo de palavras. É muito metafórico. Ele que desiste, no surrender é desistir, ou render-se. Na verdade, surrender dá mais para render do que desistir, mas rendição é desistência, então o paralelo é muito grande. Aquele que rende-se da esperança, render-se da esperança, abandonar a esperança. Abandona a vida ou rende-se da vida. Como eu falei, a palavra é utilizada de maneira completamente original. É tipo você colocar uma palavra que não tem nada a ver numa frase, só que pelo fato dela ter um contexto ali, que é as palavras ao redor. No caso, é aquele que e a esperança e, no caso, a vida. Essas palavras modificam o sentido e a funcionalidade da palavra do renders. É rendimento. Rendimento, rendição, algo do gênero. Então, é uma tradução complicada. Sim, é bem complicada. E a adaptação do legênero, a adaptação mais literal, né? Ele está trocando uma palavra no português, usando uma palavra no português, que é claramente o sentido da frase, mas não usando uma palavra no português para fazer paralelo ao inglês. Então, ele não faz um, digamos, uma copiária, uma colar, uma tradução literal. Ele se traduz assim, aquele que desiste da esperança, desiste da vida. Particularmente, eu acho positivo fazer uma tradução, digamos, que faz uma adaptação, só que eu acho legal fazer errado. Se ele tivesse traduzido, aquele que se rende da esperança, rende-se da vida, dá na mesma, entendeu? O desiste, ele apenas substitui, mas ele perde a simbologia, pode dizer assim. Esse é um dos defeitos da tradução, de traduções em geral, ela perde a atmosfera. Porque surrender tem a ver com guerra, tem a ver com conflito direto, tem a ver com, enfim, uma inimigo, né? Desistência não tem. Desistência é uma palavra meio neutra, entendeu? Ela tem uma conotação de que algo foi abandonado. Abandonam a mesma coisa, mas o surrender, render-se, é muito forte, entendeu? A palavra original, surrender, assim, ela é, no inglês faz mais sentido, né? Em português fica estranha a tradução, até certo sentido, né? Render-se. Porque render-se é perder, é derrota, é você estar subjulgado. O inimigo venceu, entende? Desistir, não tem inimigo. Desistir, não necessariamente tem antagonista ou vilão. Então, essa diferença entre o contexto que a palavra implica, que é, de fato, a atmosfera da frase, entendeu? Da mensagem que a frase comunica, ela perde muito no português, com a tradução com para desiste. Eu estou sendo um pouco chato? Estou sendo um pouco chato, mas faz sentido, assim. Eu acho completamente diferente usar o render-se do desistir. Entende? Não é a mesma coisa. Não encaixa. E no contexto das palavras, em português, enfraquece a frase. A frase em inglês é muito mais forte. Então, quando eu vou analisar ela, eu vou analisar com esses dois modos de entender. Então, temos aquele indivíduo, pode ser qualquer um, que está num contexto de desistência. Um contexto... Aí varia o contexto de desistência, porque o contexto da desistência do inglês, na Surrender, é a desistência de rendimento. A desistência de opressão. Ele foi vencido. Ele foi vencido. Entendeu? Ele venceu... O que que venceu ele? No contexto em inglês, a derrota foi o desespero... A vitória foi do desespero. E a derrota foi da esperança. Porque a esperança rendeu-se. A esperança se render. É muito diferente de desistir da esperança. Porque desistir da esperança não quer dizer que você... Quer dizer que você é uma pessoa negativa. Quer dizer que você é uma pessoa depressiva. Quer dizer que você, desistindo da esperança, é uma pessoa em um contexto melancólico, de sofrimento. Render-se, o rendimento da esperança, não foi você que desistiu da esperança. O rendimento da esperança é quando a esperança foi aniquilada. Entendeu? Isso é muito forte. A esperança foi forçada a desaparecer. Ela foi dissolvida. Ela foi agredida. Então, tem um contexto muito forte. Assim, tem muito mais força a frase. Entende? Então, quando você vê aquele indivíduo que rendeu a esperança, ajoelhou, ele ajoelhou para morrer. Entende? Ele não desistiu para ir para a próxima. Ele perdeu. Ele foi... Sim, não tem destino. Não tem futuro. E ainda é o continuação. Rende-se a vida. É muito forte. Porque aquele que ajoelhou e desistiu da esperança, que desistiu no sentido de render a esperança. Não no sentido de desistir, no sentido de que a esperança, por acaso, não era mais precisa, não era mais necessária, não precisava, entendeu? Dela. Ou estava, sei lá, amargurado. Mas o amargurado ainda sobrevive. Aquele que rendeu a esperança, não tem sobrevivência. Rendição incondicional. E ainda continua. Rendição da vida. Surrender of the life. Surrender of life. Deixa eu ver qual é a tradução adequada. Surrender life. É surrender life. Entendeu? Surrender life. Rendimento da vida. É quando você não tem mais nenhum tipo de autonomia. Não tem nenhum tipo de liberdade. Você não existe. Entende? Não existe. A sua vida não existe mais. Ela não é sua. Você foi desempoderado. Foi apartado. Foi... Sim. É o extremo. Render a vida é o extremo. Você rendeu a vida. Alguém que vencer vai ser dono da sua vida. Entende? Não é vou desistir da vida. Desistir da vida quer dizer que você desistiu de um pequeno fragmento. Desistiu talvez de viver e se mate, né? A desistência tem muito a ver com o suicídio, né? Tem muito a ver com o indivíduo que está agindo em destruição, se autodestruindo. Pode ser assim, né? Ele está rendendo a esperança... É, rendendo não. Desistindo da esperança e desistindo da vida. Desistir da vida é uma ação egoísta. É uma ação efetivada pelo indivíduo em prol de si mesmo. Entendeu? Mesmo que seja uma desistência que vá, de fato, ter a culminância, ter a finalização na morte. Entendeu? Mas rendição não é uma coisa egoísta. É uma coisa... É uma força maior que te ataca. Entende? Ela sempre implica uma força superior que forçou a sua esperança a desmoronar, que forçou a sua vida a desmoronar. Você rendeu a vida. Você lutou pela vida. Entende? Então, o ponto aqui é que é muito forte. A frase em inglês é muito forte. Ela é muito mais viva. A tradução em português é uma tradução muito mais existencialista. Pode dizer assim. E a de inglês é mais combativa. É mais... Trágica. Carrega um peso contextual enorme. Entendeu? A palavra surrender faz o contexto... A atmosfera do negócio ser muito pesada. Esse é o central. Então, a variação de uma palavra, apenas uma palavra, que é uma terminologia que foi encaixada ali, pra dar esse peso, ela transforma muita coisa. Muita coisa. E a ênfase dessa frase aqui em inglês, ela é... Assim, tem uma beleza. Ela carrega uma beleza. Uma beleza de resiliência. Uma beleza de tentativa. De fracasso, mas de tentativa. Uma beleza de luta. Que a outra não tem. Entendeu? Porque desistir é derrota... Assim... Uma derrota onde não tem nenhum tipo de luz. Nenhum tipo de grandiosidade. Mas não. Surrender, entendeu? O Surrender, ele tem essa carga de que não deu. Isso é bonito. É muito bonito. Quer dizer que você foi até onde deu. Você foi até onde conseguiu. Então, varia muito. Assim... É... A escolha do Legender é válida, mas... Quando você muda o termo, você muda a possibilidade de... Na frase, ser ela mesma. Isso é difícil em tradução. Gente... Falei a palavra e entendi várias vezes. Não peguei isso de linguagem de novo. Vai mal. Então... Então, aquele que rende a esperança. Rende-se. Que é privado da esperança. Privado da vida. Privado é melhor do que desistir. Entendeu? Porque foi privado. Ele não se auto... Regulou. Se auto-usou a sua própria vontade. Não foi a favor da sua vontade. Foi contra a sua vontade. E a frase traduzida com o desiste, não consegue transmitir isso. Então, é completamente contra a vontade daquele que rendeu a esperança. Daquele que rendeu a vida. Render a vida é se tornar, como eu disse antes, escravo. É se tornar completamente um espantalho. Um marionete. Entende? A palavra entendi de novo. É essa a lógica. Então, a lógica do negócio é... O... O... O rendição da vida. É a submissão à força maior. E é uma frase que está num contexto militar. Um contexto de conflito, de guerra de clones. Guerras clônicas. Então... Aquele que rendeu... É... Ele morreu como soldado. Ele morreu como... Como ideologia. Ele morreu como esperança. Entendeu? De novo, fala, fala. Esse é o ponto. A morte da esperança. A morte da vida dentro de um contexto de competição. De um contexto militar. É muito interessante mesmo. Essa frase tem um impacto em original. Muito, mas muito legal. Muito legal mesmo. É uma frase muito forte. Acho que... É muito... Sim. Aquelas frases de literatura que... Que se torna... É... Se propaga no tempo, sabe? Porque ela... É esse tipo de... De identidade. De significado que a frase carrega. É uma frase muito bacana. Eu não sei se... Se já falaram em algum lugar na história. É uma frase recorrente ou não. Mas eu vejo ela como uma frase extremamente... Potente. Extremamente significativa. Em inglês. Em português ela se torna apenas um fracasso individual. Mas... Em inglês ela fica... Incrível. He-ho's. He-ho's eu não sei se é ele. Também. He-ho. Deve ser aquele mesmo a tradução, né? Vou dar uma olhada aqui no... Tradutor. He-ho várias vezes. Ele quem, né? Ele quem é aquele. Traduz pra aquele. Não tem como não ser traduzido pra aquele. Tá apenas apontando o dedo no caso, né? Não é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até uma próxima frase... Pra porismo ou frase de Star Wars. Porque... É muito interessante. Essa aqui pegou de jeito. Não sei se vocês entenderam o impacto do negócio. Espero que sim. Ou sentiram o impacto do negócio. Mas eu achei muito legal. Então é isso aí. Falou, pessoal.